O Pelo Mundo de hoje vai falar sobre diversidade de cores, sabores e formas. A nossa parada será na cidade de Shenzhen, localizada no sul da China, próximo a Hong Kong. Shenzhen tem apenas 35 anos e 15 milhões de habitantes. E quem vai falar sobre como é morar numa cidade da Ásia é o Relações Públicas, Ivory Júnior, formado pela UFSM em 2010 e que esteve por lá durante dois anos. Olá, Ivory, bem-vindo ao Pelo Mundo. Olá, obrigado. Bom, vamos falar então sobre essa aventura da China, uma cidade, um país diferente, enfim, várias cidades que tu ficaste. Como é que foi essa experiência de ir para lá? Eu fui para a China em 2012 por um programa de intercâmbio da IESEC e fui para trabalhar em um hotel na área de marketing e vendas, só que dei alguns probleminhas durante o tempo que eu fiquei lá trabalhando no hotel e acabei procurando e conseguindo um emprego por lá, numa empresa de biotecnologia e desde então eu tenho trabalhado nessa empresa até hoje. Você tem férias aqui no Brasil então? É, até dezembro eu estou por aqui. E volta para lá, Ivory? Provavelmente sim. Está em dúvida ainda? Um pouco. Bom, nós vamos falar sobre as belezas da cidade que tu ficaste, né? Com certeza. O pessoal vai adorar conhecer um pouco dessa cidade. É, e eu sou suspeito para falar porque eu realmente gosto, é uma cidade linda e a cultura chinesa é muito rica e encantadora. Certo. Bom, tu te formaste aqui na UFSM, então foste pela IESEC para lá. Isso. E desde então acabou ficando por lá trabalhando num outro emprego que não foi o da IESEC. O intercâmbio da IESEC eu fiquei durante um mês e meio e depois eu já troquei para o emprego que eu estou hoje. Certo. Tu chegaste a trabalhar com relações públicas lá ou não? Na verdade, meu trabalho de agora é na área de marketing e vendas e lido um pouco com relações públicas, relacionamento com clientes e tudo mais. Acaba atuando um pouco na área da comunicação também, né? Certo. Vamos falar sobre a China e Shenzhen, né? Vamos lá. Sobre essa cidade, então, que me parece maravilhosa aqui. É linda. Através das fotos, né? Vamos comentar um pouquinho, então. Nós temos aqui algumas fotos da tua viagem. Isso. Então, primeiramente, a arquitetura da China é muito encantadora porque é tudo muito grande. A gente não está acostumado aqui a ver prédios de 100 andares e estruturas realmente grandes e que eles constroem muito rápido. Então, a arquitetura lá é encantadora, é muito bonito e é tudo muito grande para atender o número de habitantes, né? Shenzhen hoje tem 15 milhões de habitantes e é uma cidade nova. Ela tem apenas 35 anos. Há mais ou menos 30 anos atrás, ela tinha apenas 300 mil habitantes e hoje ela tem 15 milhões. Ela é uma zona econômica especial da China que isso significa que ela pode receber capital estrangeiro. Então, tem muitas multinacionais lá, fábricas e tudo mais fazendo com que todas as pessoas vão para lá para trabalhar. É uma cidade que as pessoas vão para trabalhar. Inclusive, muitos chineses de outras províncias, outras cidades vão para Shenzhen para trabalhar. Aqui um grupo de amigos? É, meus amigos. A gente está na frente de um centro de exibições lá em Shenzhen. A gente pode ver os prédios ali numa das avenidas das ruas principais a Shenzhen e também a arquitetura diferenciada, como no caso ali de Guangzhou, que é uma cidade da China também. E aquela foto ali é um museu de ciências. Também temos um cinema lá em Shenzhen e dois estádios que são bem famosos. Inclusive, aquele estádio ali que está com as luzes vermelhas, ele foi construído para a Universidade, que é uma Olimpíada de estudantes universitários, que esteve lá em 2011. E eles fizeram esse estádio, toda uma cidade olímpica, só para esse evento. Aqui também, ao lado, outro estádio. É o outro estádio também que eles fizeram para esse evento. E ali é um dos prédios, o maior prédio de Shenzhen atual, que ele tem 100 andares. E de noite ele fica brilhando, passando como se fosse um letreiro luminoso e é bem conhecido lá na cidade. Chegaste já a entrar nele? Já, já. No último andar fica um café e desse café é panorâmico, dá para enxergar toda a cidade. É muito bonito. Ali é a biblioteca pública e o teatro. Ali alguns outros prédios. E ali já tem algumas fotos sobre a minha viagem para Beijing. Como é que foi? Que também é uma cidade enorme, é uma loucura, porque é muita gente. Por Shenzhen ser uma cidade planejada, a gente não percebe que tem 15 milhões de habitantes, porque ela é mais espaçada, as ruas são mais largas, enfim, a gente não percebe que tem aquele tumulto de pessoas. Mas em Beijing a gente já começa a perceber, porque ela não é uma cidade planejada, então ela foi crescendo do jeito que deu. Então é bem mais conturbado, assim, a Beijing. Mas é muito bonito, porque é uma cidade histórica. A gente recebe mais turistas também. Ela é muito mais conhecida, né? A capital da China. Então tem turistas para toda a parte de Beijing. E tem os pontos turísticos famosos, como a Moralha da China, a Cidade Proibida, os templos que são muito antigos, que tem mais de 2, 3 mil anos. Então a gente fica respirando cultura e história em Beijing. É, se for a equipe na Muralha, nos templos também. Isso, isso. Ali tem o prédio da CCTV, que é o canal de televisão mais famoso lá da China, que ele é estatal. Ali também tem a Cidade Proibida e os prédios, os estádios para as Olimpíadas de 2008. Cidade Proibida por quê? Porque na época das dinastias, nos impérios, só quem podia entrar eram as pessoas autorizadas. Então ela é proibida por causa disso, porque as pessoas, não era qualquer um que podia entrar. Hoje ele virou um grande museu, né? Mostrando como é que era a arquitetura da época, como que os imperadores viviam naquela época. Certo. E essa aqui também? Isso, aí estão as fotos dos estádios que foram construídos para as Olimpíadas de 2008, na China. E eles souberam utilizar muito bem essas estruturas, porque hoje virou ponto turístico, todo mundo vai lá conhecer, não está abandonado, eles ainda usam isso. E eles souberam aproveitar bem essas estruturas para fazer com que ainda gerasse renda para eles. São obras enormes, né? São muito grandes. Grandiosidade, arquitetura, as cores. A gente chega e se impressiona pela grandiosidade, pela luminosidade, porque eles gostam de colocar muitas luzes em tudo, então a gente fica fascinado por aquelas luzes, porque nada é só um prédio cinza, marrom, tudo tem que ter um pouco de neon, um pouco de luz, que é a característica das construções na China. À noite tem brilho por lá, então. É interessante conhecer, inclusive, de dia, e depois a vontade de voltar de noite para ver como que é de noite, porque sempre fica bem diferente, iluminado. Como aquele prédio, né? O maior prédio que trouxe a foto de dia e à noite também. E algumas curiosidades também aqui, não é? São fotos bem diversificadas. Isso. A China é um país cheio de curiosidades, porque eles têm uma cultura totalmente diferente da nossa, é diferente de tudo aquilo que a gente já viu na vida, e eles têm uma maneira de pensar diferente, cultura totalmente diferente, e os hábitos, que são os primeiros choques culturais quando a gente recebe lá, são os hábitos que fazem a gente estranhar. Como por exemplo? Por exemplo, o primeiro choque cultural que muitos têm quando chegam na Ásia é o banheiro asiático, que não tem o vaso sanitário como a gente está acostumado, é mais um buraco no chão, como vocês podem ver nas fotos. Então as pessoas ficam meio assustadas quando chegam na Ásia, mas esse é o primeiro choque cultural. Quando a gente chega no aeroporto da China, a gente já vê que o banheiro é assim, mas depois a gente se acostuma. E aqui, o que nós temos aqui? Nós temos ali também a foto do metrô de Shenzhen, que eles, aqui no caso, eles decoraram para o dia dos namorados, e sempre que tem alguma festividade, o Halloween, dia dos namorados, ano novo chinês, eles acabam enfeitando toda a cidade, o metrô entra nessa onda e sempre tem alguma coisa diferente lá também. Bem diferente, né? Aqui não temos esse costume de decorar conforme as datas, não é? Ali como a gente pode ver também, aquela foto, aquelas flores, são para inauguração, inaugurações em lugares, lojas, mercados na China. Quando a gente vê, assim, a gente fica meio assustado que, para nós, parece aquelas flores quando tem algum velório, que é muito similar, inclusive, lá eles usam quando tem a inauguração de algum estabelecimento comercial. Coroas de flores, né? Coroas de flores, e algumas faixas escritas, palavras positivas para eles. Muito vermelho, amarelo, as flores. É isso, vermelho eles usam bastante porque é uma cor que espanta as coisas negativas e traz sorte. Uma apresentação nos bairros que tem, como se fossem festivais nos bairros, eles têm lá também. E é bem comum, a gente está passando numa rua, tem um palco armado, um pessoal dançando, algum concurso de dança, alguma coisa assim de música. E é bem comum ver pelas ruas lá da China esse tipo de coisa. Ali também tem um chinês tirando fotografia daquela pose, que eles tiram realmente nessa pose e é bem comum ver esse tipo de coisa. Agachados, né? Agachados. Porque a posição de cócoras para eles é bem confortável. eles podem passar horas e horas nessa posição que eles não vão cansar. Inclusive tem lugares que a gente passa, por exemplo, paradas de ônibus ou algum parque que tem banquinhos, essas coisas, ou no próprio shopping. E ao invés de eles se sentarem no banco, eles estão sentados nessa posição no meio do shopping, como a gente pode ver nessa fotografia. Uma família inteira ali, agachada no meio do... Na entrada do shopping. Na entrada do shopping. Para eles é normal. O pessoal passa e para eles é normal, porque eles estão confortáveis, descansando. E a gente que acha diferente. É muito curioso mesmo, não é? Isso. Aqui também temos... A gente tinha ali uma boate, Feelings, que é bem iluminada, que segue o padrão de qualquer construção lá para a vida noturna. Por exemplo, bares, boates, eles são bem iluminados, com bastante neon, bastante luz, piscando. É uma coisa que chama bastante atenção. Quando a gente chega, o primeiro dia que eu cheguei na China, inclusive, eu me lembro que eu entrei no táxi e vi aquele monte, aquela quantidade enorme de luzes acesas de noite. Eu fiquei surpreso e é muito bonito de ver. Ali a gente tinha a construção de um que vai ser um dos maiores prédios do mundo. Ele vai ser o segundo maior edifício do mundo. Vai perder só para aquele dos Emirados Árabes. E ele vai ter, se eu não me engano, 160 andares. E a construção está em ritmo bem acelerado. A gente pode ver ali que tem duas fotos. Uma que eu tirei o ano passado e uma esse ano. A desse ano faz menos, faz um ano e meio agora, eu acho. 18 meses. Isso, 18 meses. E a construção, como a gente pode ver, passou de menos de 20 andares para mais de 100 andares. Então, aquela primeira foto ali, ele estava abaixo de todos os outros prédios. E agora ali, na segunda foto, a gente pode ver que ele está acima de todos os outros prédios. Ele já ultrapassou, inclusive, o maior prédio de Shenzhen, que é aquele de 100 andares que a gente viu nas fotos anteriores. Ele já está maior que aquele. Isso também em Shenzhen? Isso também em Shenzhen. Quer dizer que o prédio já perdeu o posto. Já perdeu o posto. É, não perdeu ainda porque esse não está pronto, mas ele já está mais alto e em breve vai perder o posto. Certo. Bom, mas aqui as pessoas dançando na rua, né? Isso, isso é uma coisa muito comum. A gente passa de tardezinha, assim, principalmente as pessoas mais idosas, elas saem para fora lá pelas sete horas da noite, se juntam, se reúnem em grupos e dançam algumas músicas ou praticam aquela arte marcial tai chi, que é uma dancinha parecida, enfim, que parece uma luta, mas é uma dança. E não só idoso, mas assim a gente vê todos os dias, em todos os lugares, perto das praças, dos condomínios, onde tem bastante pessoas morando, eles estão dançando sempre. Tu aprendeste também alguma dança diferente por lá? Eu não aprendi, mas eu já participei de alguns grupos desses só para viver essa experiência, porque é interessante que tudo na China tem um porquê. E o porquê deles estarem sempre em movimento é que para eles, na cultura chinesa, estar em movimento faz com que as energias do teu corpo fluam. Então, para sempre estar com a energia fluindo, eles estão sempre se movimentando, se mexendo. Então, é difícil ver alguém sentado num parque que não está se movimentando, ou inclusive se batendo. Isso é diferente também. Eles ficam batendo nos músculos, que é para fazer com que o corpo esteja em movimento, a circulação esteja em ordem. Então, eles estão bastante ativos. Muito mais do que nós aqui. Sabedoria chinesa, então, para encarar a vida de uma forma mais leve. É algo que eu acredito muito, porque eles têm uma cultura de 5 mil anos. Então, eles sabem como fazer as coisas. E eu acredito muito na cultura chinesa por causa dessa sabedoria que eles foram acumulando ao longo de milhares de anos. Principalmente para a saúde. Isso. Eles são muito saudáveis. A expectativa de vida deles é maior que a nossa. E a gente vê muitas poucas farmácias nas ruas lá da China. É diferente daqui que a gente vê em uma quadra várias farmácias. Lá a gente vê lojas de eletrônicos, no caso. Que é o que mais tem. Mas farmácia é meio difícil de achar, inclusive. Certo. É, realmente, pelas fotos a gente pode ver, né? A posição confortável, tanto para esperar um ônibus, como tu disseste, de se agachar no chão, não é? Desde não ficar parado. É, requer uma certa flexibilidade deles. E eles são bem flexíveis. E, independente da idade, eles estão sempre subindo montanha. Fazendo exercícios. Então, é um... O chinês é um povo bastante ativo. Legal. Muita coisa para aprender por lá, não é? Com certeza. Bom, dando sequência aqui também, shoppings. Shoppings são enormes, porque para atender a demanda da população, por exemplo, a China tem 15 milhões de habitantes. Então, os shoppings precisam ser muito grandes, com muitas lojas. Todas aquelas redes internacionais estão nesses shoppings. Então, precisa realmente de uma estrutura bastante grande. Ali a gente tem duas fotos do Ano Novo Chinês. Aquela árvore com aquela frutinha que parece uma laranja, uma bergamota. Na verdade, é a árvore do Ano Novo Chinês. Essa árvore está espalhada em vários lugares, tanto dentro das casas, quanto em estabelecimentos comerciais. Tem árvore de Natal, normal? Não, essa seria a árvore de Natal deles, mas eles usam no Ano Novo Chinês. Eles usam essa frutinha porque o som da palavra dessa fruta é similar ao som da palavra sorte. Então, eles têm bastante essa coisa de analogia, sabe? Como é que é o som? S, que é sorte. Então, eles usam bastante essa analogia de sons, que é parecido com outros sons. Então, eles usam, no caso, essa fruta porque é parecida com o som da palavra sorte e traz boa sorte para eles. E ali, naquela outra foto, tem algumas placas, algumas faixas que eles colocam nas portas das casas e estabelecimentos também, com algumas palavras, por exemplo, que o novo ano seja bem-vindo, que traga saúde, prosperidade, alegria. Então, eles colocam essas faixas ao redor das portas também. Fostas para lá sabendo falar inglês. Isso. Mandarim, você está estudando? Mandarim, eu comecei a estudar no início desse ano, como professora particular de mandarim. E estou pegando... É muito difícil, porque o chinês tem quatro tons. Então, por exemplo, uma mesma sílaba com as mesmas palavras, se tu pronunciar num tom diferente, o significado muda totalmente. Então, além de aprender toda a questão dos caracteres, a pronúncia, tem que cuidar o tom com que tu vai falar as palavras, porque pode mudar completamente o significado do que tu quer expressar. Mas tu consegue te comunicar bem com o inglês? Eu consigo me comunicar bem com o inglês lá, porque todo mundo na empresa em que eu trabalho fala inglês, meus amigos falam inglês, mas na rua, por exemplo, o taxista, ou tu vai no mercado, numa loja, eles não falam inglês. Então, tem que se virar com o pouco que eu sei, mas dá para se virar bem. Certo. Bom, mais curiosidades aqui. Nós temos um menininho com uma calça aberta. Isso, isso é bem interessante. Eles usam, as crianças lá usam essa calça aberta no meio das pernas, que é para facilitar na hora de fazer alguma necessidade, no meio da rua, inclusive, que eu já vi várias vezes, crianças fazendo isso no meio da rua, os pais colocam em cima de uma lixeira, que seria mais para facilitar. É algo bem interessante, é diferente, eu nunca tinha visto antes, mas super comum um corriqueiro lá. Todas as crianças usam esse tipo de roupa, com esse furinho no meio das pernas. Certo. Tem aqui um carro todo decorado. É, um carro no casamento. Inclusive, esse é um carro de recém-casados, e mostrando ali que, inclusive, tem a Hello Kitchen no carro, mostrando esse lado infantil deles, que eles podem ter 30, 40 anos, mas quando a gente conversa com eles, eles têm essa, um certo o quê? de ingenuidade, de infantilidade, que a gente consegue enxergar isso em todos os chineses. Às vezes, até ingenuidade que eles passam. E aquela caixinha ali de recém-casados é tradicional também na China, que quando tu casa, tu até não precisa convidar todo mundo do teu trabalho, enfim, do teu convívio social, mas precisa levar essa caixinha com alguns doces para todos os teus amigos, depois que tu casa. Tu levas quem faz a festa... Isso, o noivo ou a noiva, depois que chega do casamento, no primeiro dia de trabalho, leva esse tipo de doce, essa caixinha, para todo mundo que trabalha na empresa. Para os colegas. Isso. E é um tipo de doce específico ou não? É diferente. Eles têm um paladar bem diferente do nosso, mas é uma bala... Para eles é normal, mas ele é um pouco salgadinho, assim. Ele tem um... Eu não sei explicar direito, porque eu nunca tinha sentido esse gosto até então, mas é diferente. É um tipo diferente das nossas balas. Certo. E aqui temos mais fotos de bares, restaurantes... Isso aí, tem então bares, restaurantes... A culinária chinesa é incrível. É difícil para eu falar se é bom ou se é ruim, porque eu conheço mais a culinária do sul, que Shenzhen fica no sul da China. E assim como o Brasil, que dependendo da região, a cultura e a culinária mudam, a China também muda bastante. Então, a culinária do sul é menos apimentada, mas ainda assim é bem apimentada. Eles comem bastante frutos do mar. E é um paladar totalmente diferente. Espetinhos aqui, né? Espetinhos aqui, né? A gente sempre imagina... Que são bem famosos, inclusive, com o escorpião... Como é que é o sabor? Eu não experimentei. Faltou um pouco de coragem. Quem sabe porque eu fui sozinho para Beijing, então eu fiquei com receio de experimentar sozinho, porque eu estava imaginando uma coisa, mas cheguei lá e vi que era um pouco sujo, como vários lugares da China, e então eu fiquei com receio de experimentar. Mas é super comum? É comum, mas é mais para turista ver. Porque eu, por exemplo, no tempo que eu estava em Beijing, nesse tipo de feira noturna, onde eles vendem esse tipo de animais em espeitinho, eu não vi nenhum chinês comendo esse tipo de iguaria. Só turistas mesmo. Mas é claro que isso é cultural chinês, porque a China foi um país muito pobre, e meus amigos chineses mesmo, eles falam que teve épocas que eles comiam tudo que se mexia, por exemplo. Se está se mexendo, eles podem comer. Então, eu tenho amigos que já comeram todos os tipos de animais, incluindo cachorro, rã, sapo, passarinho, todos esses tipos de animais, alguns insetos também. Eles já foram mais tradicional, no sentido de necessidade mesmo. E hoje, como a China está crescendo bastante, já não é um país tão pobre, ficou mais que cultural isso, e as pessoas vão lá para experimentar. Mas é mais para turista ver mesmo. O que tem de comida normal, então, dia a dia? Como é que é? Café da manhã? Almoço? Eles comem bastante no café da manhã, que para eles é a refeição principal. Então, o café da manhã deles é bem reforçado, com um, dois ou três ovos cozidos, arroz, massa, pão, um pãozinho especial que eles chamam de baozi. Enfim, eles comem bastante no café da manhã, depois no almoço eles comem basicamente bastante arroz, sempre tem arroz acompanhando, macarrão, espaguete, tirinhas de carne, eles não são muito de comer bife ou pedaços grandes de carne, geralmente vem picadinho junto com legumes ou verduras, e tudo isso frito, eles usam bastante a fritura. Nessa culinária deve ter o segredo da longevidade, né? Eu acredito que sim, né? Tu já descobriu, assim, de alimento que tu não deixa de comer todo dia, enfim. Alimento até que não, mas assim, a questão da comida apimentada é algo que eu cheguei lá não suportando, não conseguindo comer a comida apimentada, e hoje para mim é como se fosse água. Eu já me acostumei bastante com a comida apimentada, e a questão da longevidade que tu tinha dito, o que eu peguei, eu acostumei, foi de eu tomar bastante chá. Eles tomam bastante chá e bastante água quente, inclusive. Nos bebedouros, nas empresas ou nos lugares públicos, tem sempre a opção de água quente e temperatura ambiente. O gelado é água que eles não costumam tomar muito lá, porque segundo eles, o gelado faz com que as toxinas do teu corpo se impedrem ou fiquem mais unidas, e a água quente faz com que essas toxinas se diluam e sejam eliminadas. Então eles tomam bastante líquido quente. Não necessariamente com chá, mas quente? Quente, não necessariamente o chá, inclusive água. Quando chega no restaurante lá, eles se trazem um copo de água quente, normalmente. Muito curioso também, não é? Isso. Aqui a gente tem algum frango, algum... É, ali é para mostrar o que é delicioso para eles, né? No caso ali tem um frango inteiro, que aqui a gente não costuma ver, por exemplo, um anúncio de restaurante com frango inteiro, com asa, cabeça e tudo mais ali. Para eles é algo que eles olham e acham super delicioso. Inclusive a pata de galinha, eles comem bastante lá, e para eles é como se fosse um lanchinho da tarde. É comum no escritório, por exemplo, lá pelas 3, 4 da tarde, eles abrirem essas patas de galinha e comerem como se fosse um lanchinho da tarde. E é super apimentado também. Como é que é a rotina lá? Começa cedo, de manhã cedo, almoço, como a gente aqui? É, eles estão bem... Eles funcionam mais cedo que nós. Eles acordam super cedo para ir trabalhar, tomam um café da manhã super cedo, lá pelas 11, meio-dia eles almoçam. Super cedo, que horas? Seis horas a cidade já está funcionando... O comércio já está aberto? Não o comércio, mas as pessoas já estão indo para o trabalho, a questão da mobilidade lá, nesses horários de pico é um problema por ser muita gente, então por isso que eles acordam super cedo para chegar no trabalho cedo, para não pegar metrô lotado, nem ônibus, tudo mais. Certo. E aqui a gente pode ver os trabalhadores em um restaurante, em uma reunião... Isso, é bem comum ver esse tipo de filinha que eles fazem, assim, em todos os estabelecimentos comerciais, como restaurante, hotel, ou até mesmo os guardas que trabalham nos condomínios residenciais, chegam no início do expediente, no final do expediente, eles sempre estão enfileirados, ou fazendo algum grito de guerra, ou comentando sobre como foi o dia, ou pegando as ordens do superior deles. Bicicletas também, utilizadas para locomoção? Bicicleta é utilizada em uma grande escala lá, inclusive tem alguns estacionamentos de bicicletas lá que eu não sei como que eles conseguem achar cada uma sua bicicleta, porque é uma quantidade bastante grande, realmente. Ali tem umas fotos de Guangzhou, aquela torre colorida ali. Ela é a segunda maior torre do mundo, ela fica na cidade de Guangzhou, em Cantão, e é super bonita a vista lá de cima também, e é uma das torres mais conhecidas, ela só perde em altura para aquela torre que fica em Tóquio. Prédio também? Prédio, aquele prédio que está ali fica em Hong Kong, e é para mostrar a arquitetura de Hong Kong, que é uma cidade que cresceu verticalmente, então é muito comum a gente ver prédios de 50, 60 andares, inclusive aquele dali é uma junção de 5 ou 6 prédios, e cada um deles tem 50 ou 60 andares. Ali tem mais algumas fotos então de Hong Kong, o Big Buda, que é um Buda bastante famoso lá em Hong Kong, tem um templo lá perto também, e ali também tem a vista dos prédios de Hong Kong pelo pier, tem inclusive um show de luzes todas as noites, às 8 horas da noite em Hong Kong, que é bem bonito o dever também. E aqui uma foto da rua, é uma rua normal? É uma rua normal, é para mostrar assim, que em Hong Kong tem umas coelhinhas bem estreitas, e tomadas pelo comércio, com um monte de coisa para vender, muito trânsito de pessoas, Hong Kong é uma cidade bastante business, muito negócio, e bem movimentada, com um grande número de pessoas transitando nas ruas, então é uma cidade bastante ativa, enfim. Tem algumas fotos ali de alguns templos também em Hong Kong, assim como na China, tem vários templos cultivando essa religiosidade que o chinês tem. É importante ressaltar que o chinês, mais da metade da população, eles não têm religião, mas não ter religião não significa que eles não têm uma religiosidade, porque eles cultivam essa religiosidade no dia a dia deles, faz parte da cultura chinesa, não que precisa ter uma instituição que comande isso, como budista e tudo mais. A maioria deles são, quem tem religião, o budismo que predomina lá, mas quem não tem religião, mesmo assim eles têm essa religiosidade bastante aflorada, de venerar os antepassados, de ter um templo em casa, de acreditar em alguns deuses. Aqui a gente pode ver também uma igreja ao fundo. Isso, isso é em Macau, que fica pertinho de Hong Kong também, que é uma cidade independente da China, mas faz parte da China, e é uma cidade que tem colonização portuguesa. Todas as placas lá, como a gente pode ver ali na foto, estão em chinês e em português. E ali tem algumas fotos também das áreas verdes e parques de Shenzhen, que é uma cidade planejada e tem muita área verde, muito espaço para lazer, e é incrível porque a gente está andando no meio da cidade, e quando vê a gente se depara com um parque enorme, gigante. Muito bonitos também, né? São muito lindos. Tem fotos ali da praia, que Shenzhen é uma cidade que fica na costa, então tem praia. Praia super lotada aqui. Isso, é bem comum lá as praias mais famosas estarem lotadas nesse nível de lotado aí, com muita gente na praia, tapando toda a areia. E ali aquelas fotos, as últimas ali que tem, é de Yangshuo, que fica mais ao centro da China, e é famosa pelo rio Li, e essas montanhas que são pontudas, inclusive tem uma foto dessas montanhas na nota de 20 Yuan, que é a moeda da China. É muito bonito os locais aqui, enfim. São muito lindas mesmo. Falaste que em torno de quatro cidades, cinco cidades que tu foste visitar, né? Isso. O tamanho da China, quer dizer, ainda falta muito pra conhecer. Por isso que dá vontade de não sair de lá nunca mais, e visitar o maior número de cidades que eu possa, porque é barato viajar lá, muito mais barato do que viajar aqui no Brasil, e os lugares são realmente encantadores. Certo. Bom, desejo então um bom retorno pra lá, se realmente tu decidires agora no final do ano voltar, não é? E também, que tu possas também voltar pro Brasil e trazer mais relatos de cidades. E contar um pouquinho mais. E contar um pouquinho mais dessa diversidade toda que é a China. Então, obrigada, Evori, pela participação aqui no Pelo Mundo. Certo. Bom, nós vamos ficando por aqui, então, Pelo Mundo volta na próxima terça-feira, às nove e meia da noite, aqui na TV Campus. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho